Nossa trilha sonora foi baseada na Disney. A semana inteira vão ter músicas assim e foram escolhidas assim. A dedo são músicas que a gente ouve arrumando casas. São músicas que a gente ama, que não são músicas para crianças. São músicas assim, que a gente é completamente apaixonado. A gente gosta muito de filme, a gente gosta especialmente de filme de animação. Tem os amigos do Zé, que também são sempre muito acolhedores, me adotaram também, como a menininha da turma. São pessoas que a gente ama muito, que a gente tem um carinho muito grande. E que não haveria outra opção, se não serem eles ao nosso lado nesse momento. A gente passou quase que um ano pegando ônibus juntos, todos os molhantes. Pegava ônibus um ponto antes do dele. Aí ele pegava um seguinte, a gente ficava lá se olhando assim, como... Como... Não quer nada. A gente até tentou conversar algumas vezes, mas não deu certo. Na época, assim, eu não achei a vida bonitinha, charmosa. Ele também se sentia um pouco atraído por mim. Mas não rolou nada. A gente começou a conversar e foi. E aí, tipo, 15 dias, 10 dias depois a gente tava namorando. Foi muito rápido. Eu sempre joguei muito. Minha avó, minha família sempre jogou muito. Aprendi a jogar com 7 anos. E aí, quando a gente começou a namorar, a gente descobriu que o meu sogro jogava quando ele era muito, muito novo com o pai dele. E aí a gente foi jogar um dia e a gente acabou. O Zé acabou gostando e quase todo final de semana a gente tá na casa do meu sogro jogando. E aí a gente joga tanto lá, com o meu sogro, com o meu cunhado, quanto só nós dois. A gente tem dois cachorrinhos, então, ficar brincando com os meninos, hoje em dia, também faz parte da nossa rotina e é muito gostoso. Caros amigos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Rafael e José em matrimonio. E aí a gente tem dois cachorros. Agora eu estou aqui, brincando em uma estrela. Agora eu estou aqui, e suddenly eu vejo. E aí, estou aqui, é tudo tão claro. Eu sou onde eu sou. O que é isso? Não importa o caminho, não importa onde esse caminho nos leve, o que importa é a jornada e a jornada que eu vou ter ao seu lado. Eu te amo. Você sabe o que eu quero? Eu também estou começando. Eu também estou começando. E em um milhão de anos, em um milhão de chances, eu ainda escolheria estar do seu lado todos os dias da minha vida. Tchau. 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 Tchau.